Posição do Parlamento União Neu, foi o seu vice-presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Anzelina Sarmento, mas jornalista será, para enxergar a abertura do panorama orçamento do Estado, batida em Rio de Janeiro, e em novo turismo, quarta semana. Representante feito, eu me fico com o Parlamento União Neuateten, acto russo suspeito, tribunal precisa decidir pena na Bebele Hatau, no Belefano Manihotu Nianuen, o de respeito feito, no dar parceiro importante, e nação idanei. Se eu me comete crime, o tribunal tem que aplicar sentença ou pena que todos os autores, e que ele vai efetuar crime, violência, e que ele vai fazer a cultura, no hábito e na sociedade. Não tem que ser a lição idanebe at, a lição idanebe la dia, e que ele vai fazer a população idanebe, e que ele vai fazer a população idanebe, e que ele vai fazer a população idanebe, e que ele vai fazer o tempo básico, se o Parlamento Nacional do Rio de Janeiro, o Grupo Mulheres Parlamentares Timor-Leste, se toma ação idanebe sério. Caso o messi não aconteça, ele vai ter o nulo fulano de outubro, e ele vai ter o nulo, e a aldeia Terra Santa. Fátima Pereira, Zaymiro Santos, GMN.